Outra proposição, sejam λ um número real e xn, n maior igual a k, uma sequência. Uma sequência. Se a série somatória n igual a k a mais infinito de xn converge, então a série somatória de λ vezes xn, n variante de k a mais infinito converge. Tá? Valendo com a seguinte igualdade. Somatória de λ xn, n vezes n variante de k a mais infinito é quem? É λ vezes somatória de xn com n variante de k a mais infinito. Tá? Isso de novo. Passe para a sequência de somas parciais. Quem é a sequência de somas parciais dessa série? É o produto de λ pela sequência de somas parciais dessa. Mas se uma sequência converge, o produto dela por um âmbito converge. E o limite desta nova sequência é λ vezes o limite da sequência original. Então pronto. Passando a sequência de somas parciais, você tem o resultado. Então daí, guarde esse resultado e use-o, como por exemplo, aqui. Ó. Foi mostrado aqui hoje, por exemplo. Foi mostrado aqui hoje, que a série somatória 1 sobre n fatorial, n variante de 0 a mais infinito, essa série converge, logo, tá, logo, essa série aqui, λ sobre n fatorial, n variante de 0 a mais infinito, essa série converge e quem é o valor de λ sobre n fatorial? é λ vezes somatória de n igual a 0 a 1, mais infinito, de 1 sobre n fatorial. Então, muito cuidado a usar essas propriedades. Ó, aqui também, essa série é a soma da série relativa a essa sequência, começando do 1, mais a série relativa a essa sequência, começando do 1 também. Olha, o que eu tô dizendo, eu não coloquei aqui, o que eu tô dizendo pra vocês, ó. Tá, vou destacar aqui. Somatória, né, de n igual a 1 a mais infinito de quem? de 1 sobre n vezes n mais 1, mais 1 sobre 2 elevado a n. Isso aqui é a somatória de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n vezes n mais 1, mais somatória de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre 2 elevado a n. Tá certo? Então, essa série converge, logo, essa série converge, vale isso, qualquer que seja o λ real. Falta ressaltar aqui. Qualquer que seja o número λ real, você tem a convergência dessa série e essa igualdade. E aqui você tem isso, tá? Que é o que faltou destacar ali. Tá, eu não sei o valor disso, mas eu sei que é igual, por causa dessa proposição. Cuidado, muito cuidado. Essas duas proposições, essa aqui e essa, são as propriedades operatórias de sérias, tá? Muito cuidado a usá-las, pra você não trabalhar em cima do que não existe e gerar contradições. Como, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, ó. Você pega essa série. Pega essa série aqui, ó. Somatória de 2 vezes 3 elevado a k, k variando de zero a mais infinito. Chama isso aqui de S, o valor S. Então, você tem o seguinte. O S vai ser... Você destaca, né, uma daqui, então fica 2 vezes 3 elevado a k. Então, isso aqui fica 2, né? Fica 2, ó. Fica 2 mais somatória de k igual a 1, a mais infinito, de 2 vezes 3 elevado a k. Você tirou o zero, né? A parcela correspondente a k igual a zero, que é 2 vezes 3 elevado a zero dá 2. E deixou só isso aqui, tá? Aí, isso aqui, você, então, faz o seguinte. S é igual a 2, mais... Pegue o 3 e coloque em evidência. Então, fica 3 vezes... Ou seja, eu estou usando a propriedade, a segunda propriedade operatória de série. k igual a 1, a mais infinito. Fica 2 vezes 3 elevado a k menos 1. Mas isso aqui, eu, então, posso explicar que essa é igual a 2, mais, né, mais 3, né? Vezes o quê? Somatória de k igual a quanto? De k igual a zero, a mais infinito, de 2 vezes 3 elevado a k, ó. Olha aqui, começa do zero. Agora começa do zero, certo? Entendido? Agora começa do zero, porque k menos 1, né? Mas se você olhar pra cá, o que é que você está dizendo? Está dizendo que S é igual a quê? A 2 mais 3S. E S igual a 2 mais 3S dá o quê? Dá menos 2S igual a 2, dá S igual a menos 1. Isso aqui tem um problema, porque eu estou somando uma soma de uma quantidade definida de parcelas, todas positivas, dando menos 1. O problema é que eu estou operando em cima de coisas que não convergem. Como é que eu posso fazer daqui pra cá? A proposição, a proposição é bem clara, ó. Esta proposição aqui, bem clara, ó. Se a série converge, então essa converge, e vale isso aqui. É no caso de convergência, essa igualdade que eu tenho. E eu não tenho convergência aqui. Essa série, observe que essa série, ela é diverge, ó. Essa série, a somatória de K igual a zero, a mais infinito, de 2 vezes 3 elevado a K, essa série diverge. Diverge por quê? Porque o limite da sua sequência geradora, com K tendendo a mais infinito, isso aqui é mais infinito, não é zero. Uma condição necessária, não suficiente, mas necessária pra uma série convergir, é que o limite da sua sequência geradora seja igual a zero, o que não ocorre. Então, quando eu faço isso aqui, ó, essa passagem, eu estou operando sobre coisas que não são números reais. Eu não posso fazer operações aritméticas sobre coisas que não são números reais. Essa série diverge e o valor dessa série é mais infinito. Não tem sentido, o erro está aqui, ó. Eu não posso operar aqui dessa maneira, porque não tem a convergência das séries. Se eu tivesse, com certeza, eu poderia operar, tá? Entendido? Agora, eu vou a um critério que eu não vou demonstrar, tá? Vou dar só uma... A demonstração está bem detalhada, eu não vou usar o tempo da aula, porque eu quero aplicar, tá? Eu quero é aplicar o resultado. Quem quiser ver a demonstração, vai nas notas que eu escrevi, as demonstrações estão na nota de aula. Uso o conceito de supremo, que é a coisa que eu não abordei aqui em sala. Abordei em sala de aula, mas eu não vou... Abordei na aula anterior, mas eu não vou fazer a demonstração. Vou apenas dar o esboço dessa demonstração. É o seguinte, ó. Proposição. Proposição. Tá? Proposição é o seguinte. É... Enunciado. Enunciado essa proposição. Sejam... K, natural. F, uma função. Contínua. E... Decrescente... Em K, mais infinito. Tá? Em K, mais infinito. Com... F de X, maior que, igual a zero. Qualquer que seja o X, pertencente a K, mais infinito. E... A... Sequência gerada pela essa função. A sequência... F, N, N, maior que, ou igual a K. Essa sequência. Tá? Então, a proposição é o seguinte. A função é contínua e decrescente nesse intervalo. E não negativa nesse intervalo. Ela é maior que ou igual a zero em cada X desse intervalo. Então, a proposição é o seguinte. Se a integral imprópria, se a integral imprópria, integral de K a mais infinito da F, se a integral imprópria converge... Então, a série somatória de N igual a K a mais infinito da F de N. que essa série converge... que essa série converge... Tá? Segundo. Se a integral imprópria... Se a integral... imprópria... Integral de K a mais infinito da F... Se essa integral imprópria diverge... Então... A série... Somatória de N igual a K a mais infinito de F de N... Essa série... Diverge. Isso é uma série, tá? Isso é uma série... Então, a série... Essa série aqui... Diverge com... Com... Somatória... De F de N... N igual a K a mais infinito... Sendo mais infinito... Da série... Então, você tem... A sequência geradora dessa série aqui... É essa sequência. Tá? Então, preste bem atenção... Aí, André... Vou dar a prova só do... Vou dar a prova... Só da primeira parte. Tá? Observe o seguinte, ó... Observe a seguinte coisa. Tá? Deixa eu ver quanto tempo... Vai dar tempo aí. Tá? Ó... Primeiro... Serve o seguinte, ó... Seja... Vamos pegar o seguinte... Seja... S N... N maior igual a K... A sequência... A sequência... De somas parciais... De somas... De somas... Parciais... Da série... Da série... Da série... De somatória... De N igual a K... A mais infinito... Tá? De F de... Nessa série... Então, S N... E mais... Então... Tem... S N... Quem é S N, ó... S N... É... É... F K... Mais F N... Mais F N... E isso... É menor ou igual... A F K... Mais F N... Mais F N... Mais 1... Por quê? Porque a função... Não é negativa... Em nenhum ponto... Então... Isso aqui é menor ou igual... Quando acrescenta... Ou seja... Isso aqui é o... S N... Mais 1... Tá certo? Qualquer que seja... O N maior ou igual a K... Ou seja... Qualquer que seja N... Maior ou igual a K... O S N... É menor ou igual... A S N... Mais 1... Menor ou igual... A S N... Mais 1... Isto diz... Isto diz... Que... A sequência de somas parciais... Ela é... Crescente... Tá? Ela é crescente... Independente... Independente... Do fato da... Da integral imprópria... Convergir ou não... Então a sequência de somas parciais... É crescente... Agora... Observe o seguinte... Dado N... Dado N... Maior ou igual a K... Tá? Tem-se... Tem-se a seguinte implicação... Tem-se a seguinte implicação... É... X... Maior ou igual a N... Menor ou igual a N... Mais 1... Implica... Tá? O... O... O F de N... Maior que é igual... Ao F de X... Maior que é igual... Ao F de N... Mais 1... Tá? Tá? Se o X... Ou seja... Pra todo X entre N e N... Mais 1... O F de X é maior ou igual a F de N... Que é maior ou igual a F de N... Mais 1... Daí... Daí... Você conclui o seguinte... Daí... Tá? Se você... Daí... Dado N... Maior ou igual a K... Você tem o seguinte... A integral de N... A N mais 1... Tá? A... De F de N... Mais 1... D X... É menor ou igual... A integral de N... A N mais 1... De F de X... D X... Que é menor ou igual a integral de... N... A N mais 1... Do F de N... Ou seja... Vamos escrever melhor isso aqui... Ou seja... Essa integral aqui... Isso aqui é constante... O F de N mais 1... É menor ou igual... A integral... De N... A N mais 1... Da função... F... De F de X... De X... Que é menor ou igual... A integral... De N... A N mais... Desculpe... Que é menor ou igual... Que é menor ou igual... Ao F de N... Ó... Tá? Isso aqui dá pra ver até... Geometricamente... O que você tem é isso... Olha aqui... Tá aqui o K... Tá aqui o K mais 1... Tá aqui o K mais 2... Digamos bem... Tá certo? Aí tá aqui o... Tá aqui quantos tipos... Aí tá aqui o N... Tá aqui o N mais 1... A função é decrescente... E não negativa desse intervalo... Então... Quando você pegar aqui ó... Você pegar aqui... Levanta... Quem é esse valor aqui? Esse valor é o F de N... Esse valor aqui é o F de N... Quem é esse valor aqui? Quem é? É o F de N mais 1... Aí... Se você pegar esse retângulo... Se você pegar esse retângulo... Qual é a área desse retângulo? O retângulo de altura F de N mais 1... A área desse retângulo é o F de N mais 1... Que é menor do que a integral da função... Que é a área até o gráfico... Então... Ó... Observe... Ó... Desculpa... Desculpa... Eu não... Deita aqui... Então você tem... Você chegou nessa desigualdade aqui ó... Você chegou nessa desigualdade aqui... Porque isso aqui... É o F de N mais 1... Essa integral aqui... É o F de N... Constante... E você vê aqui no gráfico... Porque quando você tem isso aqui... Tem aqui ó... Essa altura aqui... Quanto é essa altura ó... F de K... Quanto é essa altura? F de K mais 1... Quanto é essa altura? F de K mais 2... Isso aqui é o gráfico da F... Tá... Então quando você pega esse retângulo de altura... F N mais 1... Qual é a área desse retângulo? F de N mais 1... É menor do que a área... E se você pegar esse retângulo por cima... Aí qual é a área desse retângulo? F de N... Que é maior que ou igual a área... Até o gráfico da função... Entendido? Então você tem isso aí... Tá... Bom... Daí... Daí ó... Ah... Deixa eu ver se eu botei daí... Daí... Se... A integral imprópria... Se a integral... Imprópria... Imprópria... Qual é a integral imprópria? Integral... De K... A mais infinito... Converge... Se essa integral imprópria... Converge... E a integral imprópria quem é? É o limite da integral de K... U... Dessa função... Então... Então você tem o seguinte... Olha... Quem é o SN? O SN é o quê? É o... FK... Mais o quê? FK mais 1... Mais o quê? O FK mais 2... Até quem? O FN... Mas isso aqui... É menor que é igual... Ao FK... Mais... Então... Isso aqui é menor ou igual... Ao FK mais... O FK mais 1... É menor ou igual... A integral de N... Ao N mais 1... Porque dado N maior ou igual a K... Você tem... Ó... Da... Daí... Dado N maior ou igual a K... Você tem isso... Então... O FK mais 1... É menor ou igual... A integral de quê? De K... A K mais 1 da F... Mais o próximo... Tá? Então... Você tem aqui... Ó... Você tem o FK mais 1... Você teria o FK mais 2... Digamos... Mais... O FN... Quem é... Isso aqui... Mais... Isso aqui fica... É igual a integral de quê? Integral de K... Tá? Até o quê? Integral de K mais 1... FK mais 2... É menor que... É igual a integral do... FK mais 1... Até K mais 2... Da F... Mais... E a integral do... E o FN... O F de N... É menor... Que ou igual... A integral de quê? Do N menos 1... Até o N... De quem? Da F... Não é? Ó... O F de N... F de N... É menor ou igual a N... Até N mais 1... Da F... Essa desigualdade... Tá? Eu vou continuar ali... Quem é essa integral? Essa integral é a integral de K... Até N... Da F... Isso é a integral de K... Até N da F... O SN... É o FK... Então... Isso daqui... Essa integral... Essa soma... Dá a integral de K... Até N... Então... Infelizmente... Eu vou ter que jogar pra lá... Tá? Então... Isso aqui... Vamos botar assim... Pra ficar bem claro... Essa desigualdade aqui... É pra todo N... Maior do que K... Ou seja... Que eu vou continuar lá... Tá certo? Ou seja... Você tem o seguinte... Então... Vamos gravar... Olhando pra cá... Olhando pra cá... O SN... É menor ou igual ao FK... Mais a integral de K... Até N... Da F... Ou seja... Olha aqui... Olha o que é que eu tenho... Vou colocar aqui... Tá certo? Ou seja... Ou seja... O... O... Termo N... N... Da soma parcial SN... É menor ou igual... A FK... Mais... A integral de K... Até N... Da F... E essa desigualdade... Vale... Pra todo K... Maior... Pra todo K... Lá... Maior do que... Pra todo N... Maior do que K... Desculpa... Maior do que K... Só que se você analisar aqui... Quanto é que dá isso... Quando K for N... Vai ficar SK... É ficar aqui da zero... E tá pra todo N maior agora K... Tá certo? Lá tá pra todo N maior do que K... Pra eu ter a minha... Construção... Certo? Mas quando eu chego aqui... Eu concluo... Que... É o seguinte... Tá certo? Isso aqui vale... Daí... Assim... Você tem o seguinte... O SN... É menor ou igual... A F de K... Mais... Isso aqui... Vou aproveitar daqui... Fica melhor... De ver... Isso aqui vale... Pra todo N maior do que K... Só que isso aqui... Na... A integral de K... Até N... Tá... Isso aqui é menor ou igual... A F de K... Mais... A integral de K... Mais infinito... Por quê? É claro... Olha aqui ó... Olha lá... Olha lá a figura ó... A integral de K... Até N da F... É menor que ou igual... A integral de K... Até mais infinito... Então... Olha o que é que eu tenho... Eu tenho isso aqui ó... Isso aqui... Valendo... Pra todo N... Maior ou igual a K... Ou seja... Cada elemento da sequência de somas parciais... Da série... Da minha série em questão... É menor do que esse número fixo aqui... Isso aqui não depende de N... É só o primeiro termo... É ficar mais nessa integral... E essa integral é o número real... Porque eu tô na hipótese ó... Que a integral imprópria... Converge... Essa integral é o número real... Então você tem... A existência de um número real... Que limita superiormente... A sequência de somas parciais da série... E essa sequência... Eu já fui demonstrada... Ela é crescente e limitada superiormente... Tá... Isto diz ó... Isto diz... Agora... Que... A sequência de somas parciais... É... O que? Limitada... Superiormente... Portanto... Essa sequência de somas parciais... Ela converge... E se ela converge... Por definição... A série... Da qual é a sequência de somas parciais... Que é essa série aqui... Converge também... Tá aí... Demonstração... Tá... Agora vamos...